Olá pessoal, no vídeo passado eu prometi mostrar a pintura desse artesanato que é um jacaré, tá certo? E eu vou te mostrar agora de maneira simples a pintura. Pessoal, nessa parte aqui das costas do jacaré, eu vou pintar com aquele betume, né? Eu tenho até um vídeo ensinando a fazer um betume caseiro, tá certo? Eu vou deixar aqui no final do vídeo, eu vou deixar aqui o link para você estar aí acessando para aprender a fazer esse betume caseiro. E olha só como é bonito, pessoal. E olha só como é bonito, pessoal. E olha só como é bonito, pessoal. Pessoal, aqui eu terminei de pintar e agora eu dei uma pré-secagem, eu terminei de pintar e dei aqui uma secagem, usei aqui um soprador térmico, tá certo? Então, eu vou deixar aqui para mim já aplicar aqui um verniz. Você pode estar usando aí um secador de cabelo que também dá certo, tá bom? Para acelerar aí a secagem da sua pintura. O verniz que eu estou usando aqui é um verniz à base de água, mas você pode usar aí qualquer tipo de verniz para artesanato. Eu já passei o verniz e já aqui sequei com um soprador térmico, tá certo? E agora eu vou finalizar aqui o olho dele com a cola glitter, tá certo? Olha só, pessoal, o resultado aqui do conjunto de jacaré de gesso pintado. Olha só, olha só como ficou bonito. A tinta que eu usei, pessoal, é uma tinta à base de água para madeiras e metais que dá certo no artesanato de gesso. Mas você pode estar usando aí qualquer tipo de tinta para artesanato. Pessoal, o resultado aqui do jacaré de gesso pintado ficou muito bonito. Olha só, tá certo? E aqui na descrição do vídeo tem o contato para você estar adquirindo a forma desse artesanato e de vários outros tipos de artesanato, tá certo? E no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar a pintura dessa plaquinha aqui muito bonita, com a mensagem Jesus, Rei dos Reis. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, pessoal, coloca aqui nos comentários. Eu gostei, dê o seu joinha. É muito importante que você dê o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toda semana eu estarei postando um vídeo diferente, te ensinando a trabalhar com o artesanato de gesso. E que Deus abençoe a todos.